Olá meus caros seguidores e seguidoras do canal Acelera Export, você que nos prestigia, meu muito obrigado. Se você está chegando aqui a primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas, falar que eu me chamo Carlos Moura, sou um trader internacional e esse é um canal que foi desenvolvido para apoiar você. Quem é um estudante quer se desenvolver na carreira do comércio exterior, você quer um profissional, quer mudar de área, quer dar um salto na sua carreira, aqui é para você também. Ou você que está me assistindo é um empresário, uma empresária e quer inserir sua empresa exportando produtos ou importando para desenvolver o seu negócio. Esse canal foi criado com esse intuito e nesse mês de junho, desde o dia 14, nós começamos a divulgar o nosso programa Master Trader Internacional. É um programa, um curso EAD com 4 módulos e mais bônus que tem mentoria. Nós estamos formando uma turma com 15 pessoas apenas, 15 mentorados, que vai começar dia 4 de julho. E você que já tomou a decisão e quer se desenvolver, essa é sua chance. É um curso que você pode comprar com desconto, nós estamos dando um cupom de desconto de 30%. E esse curso, através das plataformas do Simple e do Hotmart, você compra por R$ 1.047,00, dividido em 10 parcelas pelas plataformas. Mesmo você que me assiste e está em outro país, você também pode comprar na moeda local. Aí você escolhe lá o Hotmart, que ele recebe pagamentos em dólares e em outras moedas, e você não pode ficar fora dessa, tá bom? No dia de hoje, nós ainda vamos ter um conteúdo, uma videoaula, tá? Hoje é dia de videoaula. E o que eu vou falar? Quanto você pode ganhar como um representante, um trader internacional independente? Comissões? Esse vai ser o assunto de hoje. Nós vamos falar sobre isso aqui. Dinheiro, tá? Quanto você pode ganhar? E de que maneira funciona esse processo para você receber comissões? Tá bom? Você quer saber sobre isso? Fica nesse vídeo até o final. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos começar mais essa videoaula. Lembrando, tá, que essa vai ser a última videoaula do mês de junho. Porque em julho nós vamos começar o nosso curso. Eu preciso ter tempo para preparar as aulas, as mentorias e tal. Nós vamos dar uma paradinha, nós vamos levar conteúdos mais compactados. As videoaulas vão parar. Então, aproveite, essa vai ser a última videoaula desse mês de junho. Mês de julho não teremos videoaula, tá? Então, fique ligado. Mas vamos falar, esse assunto vocês vão querer entender muito bem. Que é esse aqui, ó. Comissões de venda no comércio exterior. Seja na exportação ou na importação. E por que isso é importante você saber se a comissão é de um negócio de exportação ou importação? Porque, na verdade, o que muda é o processo de como você cobre e como você recebe, tá certo? Então, vamos começar explicando as comissões na exportação. Então, você está aqui no Brasil, consegue desenvolver um fornecedor para exportar, tá certo? E lá fora você desenvolveu clientes sozinho ou em parceria. Digamos que você é um profissional liberal. Você presta serviço para esses fornecedores desenvolvendo mercado. Mas você poderia também ser um profissional contratado de uma empresa que poderia ter um salário para as despesas e, eventualmente, poderia ganhar, inclusive, o custeio das viagens internacionais e mais as comissões que você fizer. Então, digamos assim, os custos essa empresa poderia compensar para você pagar, tá certo? Os custos de viagem, movimentação, comunicação. E você faz o seu salário, ou seja, o seu rendimento para a sua vida através das comissões sobre venda. Então, depende do seu resultado. E isso varia, tá? Então, depende muito de como você se relaciona com essa empresa. Agora, de qualquer forma, seja voltado à exportação, trabalhando dentro de uma empresa ou você, como autônomo, 100%, o processo de comissões ele não muda muito, tá? Ele é bem similar em ambos os casos, tá? A única coisa que muda é a questão do desenvolvimento dos negócios, dos custos fixos. Porque sempre tem custos. Seja viagens, seja a própria comunicação. Hoje, nós estamos aqui sem poder viajar pelo mundo em função da crise da Covid. E todo mundo está desenvolvendo os negócios remotamente. Só que existem custos de internet, existem diversos custos que esse vídeo não é para isso, tá certo? Em um outro vídeo eu posso falar sobre os custos envolvidos no desenvolvimento de negócios. Então, vamos direto ao ponto. Digamos que você vai exportar commodities. O que são commodities? Açúcar, milho, qualquer tipo de commodity que você vende em grande quantidade, tá certo? E normalmente, o preço das commodities é vendido ou por quilo ou por tonelada. Muitas vezes por tonelada, tá? Ou seja, mil quilos. Açúcar se vende por tonelada e por aí vai. Então, os preços muitas vezes são cotados por tonelada. Nesse caso, quando é commodity, tá? Já que esses produtos não têm muito valor. Não têm valor agregado, tá certo? Vamos imaginar um container de 40 pés, tá certo? Um container de 40 pés, ele cabe 25 toneladas. Depende muito do produto, da cubagem. Mas, normalmente, um container de 40 pés cabe 25 toneladas. E digamos que você combinou com o seu fornecedor, tá certo? Quem paga a comissão, normalmente, é o seu fornecedor. Dois dólares por tonelada, tá? Normalmente, commodity se cobra dólares por tonelada. Não é percentual pelo valor total do negócio, tá certo? Então, digamos que você vendeu um container, dois dólares. Ganhou aqui, ó, 50 dólares num container. Muito pouco. Então, para você fazer negócios e ganhar bastante dinheiro com commodities, você tem que vender muitos containers. Então, eu fiz até uma conta aqui, ó. 10 containers, você ganharia o quê? 500 dólares. Mas isso significa 250 toneladas. Então, você já percebe aqui que para ganhar dinheiro com as commodities, você precisa ter duas coisas importantes. Primeiro, continuidade dos negócios, porque você ganhar 500 dólares todo mês é bom. De um cliente de um negócio, tá certo? Mas o volume é o que conta. Então, você tem que buscar clientes que tenham bastante volume e que comprem regularmente, todo mês, a cada dois meses. É dessa forma que você pode ganhar dinheiro, viver de venda de commodities. Não é fácil. É mais complicado. Mas é assim que funciona. Então, aqui você já tem uma visão se você trabalhar com commodities. Vamos ver agora quando você ganha comissões na exportação em semi-commodities. O que são semi-commodities? Semi-commodities é isso aqui, ó. São os tecidos. Por exemplo, eu trabalho bastante com tecidos. Então, tecido é uma semi-commodity, tá? A coisa aqui já muda. As comissões, normalmente, elas variam de 3% a 5%. Normalmente, os produtores de tecido pagam esse valor. E por que pagam? Porque é um mercado muito competitivo, tá certo? Tem muitas empresas produzindo tecidos no Brasil, na China, na Índia, na América do Sul. Enfim, tem muitas empresas produzindo. Então, a margem que os exportadores, que as indústrias têm para poder pagar um agente, não é muito grande. Então, normalmente, esse é o valor. Não dá para cobrar mais. Não tem espaço em função da concorrência internacional e local, tá? Então, essa é a comissão. Agora, vamos fazer um cálculo. Um negócio relativamente pequeno, um negócio de exportação, é um negócio de 100 mil dólares. Digamos, 100 mil dólares. Se você ganha 5% na venda de um tecido, isso dá uma comissão para você, ó, de 5 mil dólares. Vamos fazer a conta aqui, ó. 5 mil dólares a 5 reais por dólar, que é mais ou menos como está o câmbio agora, no mês de junho de 2021. Há uns meses atrás estava quase 6, mas agora está 5. Isso já dá uma comissão de 25 mil reais um negócio. É bom. Então, imagina que você fez 4 negócios apenas em um ano, você ganhou 100 mil reais. É isso. Então, é muito interessante, pessoal. Realmente, os ganhos que você pode ter são muito interessantes. Com 4 negócios que você fez no ano, tá? Ou seja, 400 mil dólares que você conseguiu vender no mundo inteiro, e o mundo é grande, você tem muitas possibilidades no mundo inteiro, você ganhou já 100 mil reais. Olha que beleza, tá certo? E com disponibilidade de tempo, enfim, uma série de condições interessantes, tá certo? Agora, vamos pensar em produtos com valor agregado. A coisa melhora mais ainda. O que é um produto com valor agregado? É uma roupa. Por exemplo, uma camisa, tá? Uma camisa é um produto com valor agregado. Obviamente, depende também do material que é feita essa camisa. Existem materiais, ou seja, tecidos menos nobres, tecidos mais nobres. Agora, imagine que é uma camisa de um tecido nobre, de maior qualidade, que vai para um mercado segmento classe B e classe A. Você pode imaginar comissões de 10%. O mercado paga, porque existe margem para isso, tá certo? E aí, um negócio de 100 mil dólares, você ganhou aqui, ó, 10 mil dólares. Ou seja, um negócio, 50 mil dólares. Então, imagine que você fez quatro negócios, você já ganhou num ano só, com quatro negócios apenas, 200 mil reais. Olha que beleza, tá? Com tempo, com flexibilidade. Então, os ganhos são muito interessantes. E o detalhe, quando o negócio é de exportação, você já pode pedir para o seu exportador incluir a comissão na própria invoice, no sistema da Receita Federal, tá? No Cisco Max, você já pode incluir a comissão. Mas não necessariamente. Você pode também deixar a comissão ser paga diretamente com o seu fornecedor, sem precisar necessariamente colocar no Cisco Max, na DUI. Você não precisa necessariamente, tá certo? Porque isso pode ser um acerto com o seu fornecedor, tá? O importante é que você tenha clientes e você possa realmente ganhar esses valores. Então, agora para a gente ir terminando o vídeo, eu vou falar a respeito de comissões na importação, tá? Digamos que você representa uma empresa internacional aqui no Brasil, vende aqui dentro. Os valores das semi-commodities, como por exemplo, fios, tecidos, variam de 3% a 5%. A mesma coisa aqui dentro do Brasil é padrão aí fora, no mundo inteiro, tá? Eu trabalho há quase 30 anos com comissões e funciona dessa maneira, tá certo? Mas você pode chegar a ganhar até 10%. E por que eles podem pagar até 10% numa semi-commodity? Por que tecidos diferenciados? Por exemplo, o tecido que eu tenho dessa camisa aqui, ó, é um tecido que ele é antilíquidos. Você joga, por exemplo, café e não suja a camisa. Aqui, os fornecedores internacionais, num tecido como esse, podem pagar comissões de até 10%. E por quê? Porque o preço, o valor agregado do preço dessa mercadoria é alto. Então, eles têm mais margem para poder pagar. Então, é fantástico você poder trabalhar nisso e realmente aí você pode ganhar bastante dinheiro, tá certo? Agora, nos produtos de valor agregado, você pode ganhar, dependendo do tipo de produto, 5%, 7%, 10%, até 15%. Eu já vi, colegas meus, eu nunca ganhei 15% de comissão em um produto de valor agregado. Mas existem produtos que você pode chegar a ganhar até 15%. Depende do quê? Do valor, da complexidade que tem esse produto nesse mercado. Então, é muito interessante, tá? E qual é o tempo, pessoal, que leva para você receber efetivamente? Você recebe no final. Então, depende do tempo de produção, mais o tempo de embarque e o tempo de desembaraço chegando aqui. Então, quando você representa empresas internacionais aqui no Brasil, calcula uns 60 dias para produzir, mais uns 30 dias para chegar aqui, mais o desembaraço. Entre 3, 3 meses e meio, a mercadoria está aqui. Só que, aos 3 meses, a mercadoria já está paga. No momento que o cliente pagou, você já pode receber. Então, do momento que você fecha o negócio até o momento que o cliente paga efetivamente, que pode variar aí por volta dos 3 meses, tá? 3 a 4 meses, no máximo, não passa disso, você já pode receber. E o processamento de pagamento leva entre 3 e 10 dias, não mais do que isso. Eu recebo muitas vezes comissões em 3 dias. Quando você representa uma empresa internacional, o seu fornecedor recebe o dinheiro, você manda a fatura em voz do seu trabalho, ele manda a transferência bancária, você entra em contato ou com o seu banco ou com a corretora de câmbio da sua confiança, e entre 3 e 10 dias o dinheiro está na sua conta. Obviamente, você tem que se preocupar em deixar uma parte desse dinheiro para o pagamento do imposto de renda. É importante, porque você recebe, mas tem que pagar o imposto de renda. Você tem que fazer esse planejamento financeiro. Uma vez por ano, você vai ter que pagar o imposto de renda. Então, eu faço uma poupança e deixo reservado já o imposto de renda para quando chegar o mês de abril, maio do próximo ano, você ter dinheiro para pagar o seu imposto de renda. Mas é assim que funciona, é uma maravilha. Agora, detalhe, você precisa fazer um contrato de representação, amarrando tudo isso, exclusividade, amarrando também com o seu fornecedor, seja no Brasil ou fora do Brasil. Você precisa amarrar o contrato, a região, a exclusividade que você vai ter. Em um outro vídeo, eu posso falar mais sobre contratos. E no nosso curso Master Trader, eu ensino você a fazer contratos em inglês, em espanhol, em português, para que você possa realmente não ter problemas nessa área. Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá teu joinha. Comenta aqui embaixo. Fala as tuas impressões. Faça perguntas. A gente precisa interagir para crescer juntos. Tá bom? E participe do curso Master Trader Internacional. 4 de julho começam as aulas mentoradas. Eu vejo você lá. Sucesso, um abraço. Tudo de bom para você. Você vai conseguir. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto